Salve, salve, rapaziada. Eu vou mostrar a vocês aqui um pouquinho do comportamento daquilo, é muito engraçado. Então, acontece, ela tá liquidinha ali, olha ela aqui, olha ela aqui, tá vendo aqui? Ela tá liquidinha ali, se ela tá de boinha, na hora que ela pegar algum objeto, ela começa a correr de mim, gente. É onde que eu falo que é a falha minha, mas eu gosto de ver ela correndo, ela balança a cabeça, brinca, fica zoando na minha cara, mas é muito legal. Então, vira na tela, vocês vão ver o que ela faz, olha o que ela faz, vamos que vamos. O que é isso, Guilherme? O que é isso? Me dá isso aí, Guilherme? Me dá isso aí, Guilherme? Me dá isso aí. O que é isso? Me dá isso aí, me dá isso aí. Anda, me dá isso aí. Me dá. O que é isso, Guilherme? O que é isso? Você tá falando de sua cabeça aí? Me dá isso aí, Guilherme? Me dá isso aí, me dá isso aí, me dá isso aí. Ah, rapaziada, eu não aguento não, só que ele é muito fofo. Vem cá, vem cá. Vou pegar isso aí. Ah, tá machucando. Gente, ela gosta de brincar de pique-pé, eu não sei o que ela sente não, mas ela ama esse daí, gente. Dá pra ver que ela ama, ela vem aqui dando umas patinhas. O que é que foi, Guilherme? Olha só. Vamos ver, vamos ver se ela vai vir dando umas aquelas calvagadas doidas. O que é que foi, Guilherme? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, gente, é isso aí, ó. Essa é a minha luta com ela todos os dias. Me dá isso aí, Guilherme? Vem cá. Vem cá, Guilherme? Ela tava jogando um pedacinho de toco, gente. Vem cá, Guilherme? Eu tô falando em voz baixinha, gente. Só posso zoar ela. Vem cá, Guilherme? Me dá isso aí. Vem, vem, vem. Ah, rapaziada, eu gostei demais, gente. Nossa, pra quem ama, gosta dos bichinhos, é muito carinhoso. A Guilherme, gente, tá falando com vocês uma coisa aqui, muito importante. É preciso de banho, tá? Tem muito tempo que eu não dou banho nela. Eu tô mais ou menos um ano que eu não dou banho nela. Brincadeira, gente. Tem menos que isso. Mais ou menos seis meses. Não, tá bem? Não, é menos ainda, tá? Guilherme, dá isso aí, Guilherme. Ah, eu dou essas balançadinhas com a cabeça dela, gente. É legal demais. Eu acho muito divertido. Guilherme, vem cá. Doidona, doidona. Cadê? Cadê? Ah, vai pegando minha mão. Ai, 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 ai. Olha lá, olha lá. Olha o que vai pegar agora. O que você vai pegar aqui? Desce aí. Oi, gente. É ajeitadinha. É bom demais o cachorrinho. Guilherme, vamos lá embaixo? Então, rapaziada, eu vou descer. Vou lá pro canil. Então, eu vou passar pelo portão, né? Porque os cachorros fazem muito AOE. Então, eu vou parar o vídeo aqui pra eu poder passar pelo portão, né? Porque o AOE deles ali é cabuloso. Eu filmando e passando pelo portão não dá certo. Então, eu passo o portão ou filmo. Então, eu prefiro passar o portão e depois que eu dou sequência na filmagem. Beleza, rapaziada? Então, já volto. Rapaziada, eu virei a tela, igual eu falei com vocês, que eu ia vir pro canil. Então, já resolvi vir pro canil do patrão, certo? Vou mostrar uma coisa bem legal. Patrão, não. O que acontece? Aqui é o cocôzinho da Kira, tá, rapaziada? Eu já catei e já coloquei aqui na... Oi, gente. Eu tô confundindo aqui. Já catei e joguei aqui no ralinho, certo? Corrigindo aqui. Certo? O que acontece? Vou mostrar pra vocês uma prática fácil de fazer e que vocês vão divertir junto com o seu doc, certo? Então, vamos lá. Tô com um patrão aqui, um cão hiperativo, filhotinho, pastoremão. Pra quem tem filhotinho de pastoremão, não tem problema com filhotinho de pastoremão em casa também. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a Kira fica, certo? Bem animadinho quando eu me ver. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Tá vendo? Tá mordendo muito, tá vendo? Ai, ai. E morde, tá, gente? Aí, ó. E destrói, tá? E destrói mesmo. Morde pra arrancar a couro da gente, ó. Tá vendo? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra eu poder lavar o canil sossegado em paz para que eu possa lavar rapidamente e que ele não fique me mordendo, certo? Enquanto eu não fizer essa estratégia, ele não vai parar de me morder, certo? Acontece de eu fazer a estratégia e ele me morder também, mas só que é mesmo, legal. Tá me mordendo aqui, eu tô segurando aqui, mas não me morder. Certo? Tá vendo, legal. Essa botinha já rasgou hoje, porque eu mordei minha botinha, não tinha nada pra brincar com ele. Aí, tinha só botinha pra ele brincar. Aí, acabou que rasgou um tiquinho, certo? Quer dizer, rasgou até um pouquinho mais, né? Então, vamos lá. Patrão, agora eu vou mostrar pra vocês a estratégia que eu faço pra lavar o canil, cara. Bolinha. Patrão, ele nem viu o bolinho, que é filhote, tá, gente? Aqui, ó. Bolinha, ele. Aí, o que eu vou fazer? Joga a bolinha pra ele lá. Pega, neguinho. Pega, gente. Joga aqui a bolinha pra ele. Filhotinho, vai caçar a bolinha. Vamos lá pra ele do canil. Ah, já tá com a bolinha na boca. Agora, já vou começar a executar o trampo. Aí, quando essa bolinha não vir pro ralinho aqui, eu vou fechar aqui a tampinha aqui, tá, rapaziada? Ó, fechei a tampinha. Deixa eu até... Não vou nem fechar toda, não, porque eu vou ter que lavar essa tampa também, que todo dia eu lavo. Tá ali brincando com a bolinha. Vou engatar aqui a mangueirinha aqui, a mangueira rápido, que é só engate rápido. Tá ali, roendo ela. Os dentes dele é igual agulha, tá, gente? Tem hora que ele abre a boca toda, a bolinha fica agarrada nos dentes. Essa bolinha é de maciça, sabe só, que é pra filhotes. Será que ela tá fazendo? Ela é pequenininha mesmo, pra filhotinho. E a hora que ele tá deitar, tá cheio de xixi. O bom que o patrão, ele criou um hábito muito bom de fazer cocô e xixi aqui no meio do ralo. Nossa, isso tá sendo maravilhoso pra mim. Espero que continue até quando tiver maiorzinho, certo? E os outros grandes já costumam fazer na beiradinha, que é assim, sabe? Na beiradinha, na outra beiradinha. O patrão, como é filhote ainda, tá fazendo só aqui no meio, cocô e xixi. Então já tá facilitando muito a minha vida. Tá ali destruindo a bolinha. Ele poderia estar destruindo o meu pé. Então acontece. É uma estratégia muito boa, gente. Então, eu não tiro a mania de de morder. Então, eu procuro aumentar a mania de de morder, mas em forma positiva, tá vendo? Não em forma negativa. A forma negativa destrói a nossa perna, vamos dizer assim, a nossa mão. Então, ali ó, ali tá destruindo a bolinha, ó. Pode ver aqui, eu tô aqui, ó. Vou jogar uma água e já vou passar a vassoura. Quando eu começo a passar a vassoura, ele vem, tá gente? Ele vem pra brincar. Aí eu pego a bolinha e jogo a bolinha lá pra dentro. Ele vai lá pra dentro, guarda a bolinha. Então, assim, eu já vou abrindo o chininho de caça dele. Ela vai lá, com a bolinha, certo? Só colocar a água aqui. Ixi, ela foi pra lá. Tem muita pressão essa água, gente. Então, acontece. Eu vou ter que dar um pausa aqui, gente. Que eu não vou instalar a câmera aqui, não. Certo? Porque eu preciso esfregar aqui rapidinho aqui. Que a vassoura tá aqui, o ruto tá aqui. Tá tudo no cantinho, já dá uma vez. Que é só esse caninho que tá sendo usado no momento. E no momento também é aqui. E o bandido tá aqui, ó. Curtindo com a bolinha aqui. Ele tá com a bolinha dela ali, ó. Pode ver que ela tá ali. Deixa eu dar um zoom aqui pra ela aqui. Eu não quero focar ela, não. Deixa eu ver agora, ver se foca. Não focou ela. Olha lá, agora ele vem pra cima de mim aqui, ó. Aí ele vem pra cima de mim. Deixa eu focar aqui nele agora. Pronto, foquei. E a bolinha tá na boca dele. O que que eu vou fazer? Dá essa bolinha aí, patrão. Ó, ó. Já presta atenção. Ele vem em cima de mim. Patrão, stop. Patrão, stop. Muito bom. Vem cá, vai lá. Pega, pega. Joguei a bolinha pra ele lá dentro. Lá vai brinhar com a bolinha. Correta. Muito bom, patrão. Então, enquanto eu vou lá, vamos. Aí eu vou jogando essa bolinha. Joga essa bolinha e vai lá pra dentro. Aí eu vou esfrega rapidinho aqui. E no que eu já esfreguei, já começa a enxaguar, certo? É muito rápido, certo? Tá aqui, ó. Mordeneu. Mordeu, você viu? Ah, focou na bolinha de novo. Então, assim, exercita, exercita, exercita. Todo dia já vai limpar o canil? Já vai exercitando. Já vai limpar o canil? Já vai exercitando. Daqui a pouco ele não brinca mais com o seu pé e brinca mais com a bolinha, certo? Você não vai mostrar ânimo com o pé e você mostra mais ânimo com a bolinha. Pega, garoto. Pega, garoto. Isso. Cabe com a bolinha aqui, que ela é amarelinha, então ela chama bastante atenção, certo? Olha lá, aí brinca com o meu pé. Ai, agora me diz com o meu dedo, tá doido? Apertou com muita força, gente. Olha aí. Eita, que dente afiado. Quase furou igual a aguia. Os dentes chinês é igual a aguia. Olha aí. Ó, vadido. Ó, patrão. Vem cá. Olha aí com a foca da bolinha, que a bolinha tá ligada. Vem cá. Ó, vou jogar a bolinha pra ele lá. Ó, taquei ela, que cor. Aê! Bom, garoto. Então, gente, eu tenho pouco tempo, certo? Se eu ficar aqui, acaba que eu perco esse pouco tempo de foco dele. Você aqui tá focado na bolinha? Então, eu tenho que aproveitar esse pouco tempo de intervalo, que é muito rápido. Daqui a pouco eu foco em mim, certo? Então, eu vou acelerar o processo aqui, pra eu poder lá, vai e continuar focado nessa bolinha. Certo, rapaziada? Vamos que vamos. E espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não precisa nem fazer correção, certo? No momento, deixa o doguinho divertindo, ensina ele a morder os lugares certos. E pra quem pretende destrar um pastor alemão, leva pra um destrador profissional pra ajudar o doguinho a ficar fera, tá, gente? Ficar fera na mordida, morder, é... É, como é que fala? O intruso da casa, certo? Porque da família, o doguinho, ó. Tá mordendo, tá vendo? Vou pegar a bolinha. Cadê a bolinha? Nem sei lutar a bolinha. Vamos lá. Patrão, aqui, ó. Patrão. Olha lá. Pega, garoto. Pega, garoto. Isso, garoto. Não acontece. É o tempo todo assim, gente. Exercitando, exercitando. Patrão, aqui, ó. Aqui, ó. Me dá essa bolinha, garoto. Agora, olha ele focado na bolinha. Vai lá. Pega. Pega. Pega, garoto. Isso, garoto. É isso aí, gente, ó. Eu vou dar um pause aqui, daqui a pouco eu continuo no vídeo, pra mim poder filmar uns meninos ali, que é aquilo e o bandido, certo? Vamos lá, vou lavar aqui rapidasso aqui. Rapaziada, eu demorei muito no processo da bolinha. Pera aí. Deixa eu fechar aqui de novo aqui. Aí acabou que focou em mim novamente. O que eu arrumei? Outro brinquedo pra ele, ó. Eu já arrumei outro brinquedo pra ele ali, brincando com outro brinquedo, certo? Então, assim, aí eu vou jogando os brinquedos pra ele, vou jogando pra ele. Em vez de morder, eu já vou jogando os brinquedos pra ele, pra ele já destruir, né? Ela vai destruindo outro brinquedo, certo? Acaba que ele ali é uma vasilha de álcool. Tá vazia, já evaporou, tem muitos anos. E tô entregando pra ele ali. Aí, enquanto eu limpo rapidão aqui, ó, ele tá focado naquele objeto ali. Vou limpar rapidão, certo? Agora, antes de que ele perde o foco naquele objeto, deixa eu lavar aqui rápido, gente. Porque ele já perdeu o foco da bolinha. Agora tá focado naquele dali. Vamos que vamos, senão ele volta a focar no meu pé. Rapaziada, dando sequência no vídeo, os drogão tão se alimentando aqui. Vou mostrar pra vocês, eu tô aqui, tem que aguar essa grama aqui, tá, gente? Eu tenho até que comprar um espessor de água pra ficar aguando pra mim aqui sozinho, porque se eu não aguento, não. Porque, é... Nesse período seco, as minhas graminhas tão até morrendo aqui, ó. Olha aqui. As gramas foram muito caras. E agora, nesse período, eu tenho que dar uma aguada. Pelo menos uma vez por dia. As melas jogando água, então acontece, rapaziada. Vamos lá. É... Tô alimentando eles ali. Vocês vão ver que tem um coxa ali extra hoje. Fiz um ajuda de judeu, um brother aí. O que acontece? É... O dog dele não tá comendo essa ração, certo? Essa ração, ela é bem aquelas econômicas, sabe? Aquelas rações mais em conta. Aí o dog dele não quis comer. Eu falei assim, olha, me dá essa ração aí. Aí nós fazemos uma troca. Aí eu dei uma raçãozinha prêmio pra ele, certo? E... Aí ele me deu essa ração. Acontece, aí ele me deu mais ou menos uns 5kg, mais ou menos, de ração. Aí o cachorro dele não tava comendo essa ração. Aí eu vou deixar ela. Todo dia eu vou colocar um tiquinho ali. Os cães que gostam de comer muito, eu vou deixar pra eles devorar, né? Devorar o restante aí. O bruxo não quis, não. Porque o bruxo tá comendo uma super prêmio cênica com ração exterciente pra idoso, certo? Pra ele tá precisando da upada. Porque ele tá precisando da ração diferenciada mesmo. Dessas prêmios, certo? Então, tá acontecendo esse investimento ali pra ele ver se ele melhora. Porque o dogão já passou por duas viroses cabulosas e ficou meio que sequelado, né? As duas viroses cabulosas que ele passou por elas e emagreciu pra ficar com a velha pele e osso, tá, gente? Pensa num cachorro pele e osso, que é coisa assim, dá mito, certo? Ele pegou duas viroses e sobreviveu, gente. Sobreviveu e tá aí na luta, hein? Dogão cabuloso, brabo. Então eu tô filmando aqui com a patrota ali. Olha lá, queria encher o olho, não quis não, ó. Certo? Mas se ela comer, bem. Se não comer, amém também. Não faz fazer mal também, não. Certo? Eu vou deixar sempre, todo dia ali, umas 300 gramas ali, o que comer. Vou ficar satisfeito. Por ter ajudado o brother, certo? Porque a raçãozinha ali, ela é bem a casa econômica. Que tem no supermercado. E a gente vê no supermercado, ela é bem baratinha. Se der mole, elas estragam. Vamos ver se o bandido vai comer. Com, bandido, come, 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 come. Mas se a gente vai ir comer. Porque ele respeita muito quando eu falo pra ele não comer, certo? Com, bandido, pode comer. Aí eu vou deixar sempre um pouquinho a margem. O dog comer bem. Aí vai acabar com 5 kg rapidinho. Certo? Como é bom que os dogões que é gigante, gente. Então acaba que acaba rápido, certo? Eles devoram essas rações com muita facilidade. Aqui ele já devorou a parte dela, certo? Fico satisfeito por isso. Aí eu devo, talvez, misturar um ovinho naquela raçãozinha ali. Pra dar um up nela. Porque a raçãozinha é bem... É... Ela é bem inferior, tá, gente? Raçãozinha que é... Assim, também não é... Porque tem esse... Nossa, é papelão. Vamos dizer assim. Muita gente fala assim. Ração de papelão. Feito de papelão. Então tem, né, gente? Infelizmente tem ração que é feita de papelão. Que não tem efeito nenhum. Cachorro passa fome? Não. Pelo menos fome não vai passar. Então, mas de nutrição ali é frágil, certo? É bem fragilizado. Então, acaba que a gente tem que fazer esse investimento aí na... Na alimentação do dog, hein, tá, rapaziada? De vez em quando é bom, tá? De vez em quando a gente gasta uns cem reais a mais no mês. Mas... É... Pro bem do nosso... Nosso melhor amigo, né? É, Kira. Para com isso, Kira. Tô na mordeção. Sossega um pouco. Você bandido. Nossa, olha. Fica lá. Para não, gente. Brinca e para. Brinca e para. Vai derrubar. Eu que... Você pode até brincar, mas... Sem derrubar eu. Agora é o bandido também. Perto do bala. Então, acontece, rapaziada. É encerrando o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado desse take de hoje. Mostrei um pouquinho do El Patron. Mostrei um pouquinho da Kira, né? Quando ela me recebe. Então, falei um pouquinho da ração da... Da troca que eu fiz para ajudar o brother aí. Porque... É foda, né, gente? Isso tem que estar caro. Então, de vez em quando ajudar o próximo aí. A gente fica feliz. Porque vê o cara satisfeito. Vê o doguinho também satisfeito. Estou nem filmando esse vídeo. É o que você está querendo moer aí, gente. Olha só que eu quiser arroialar. Olha aqui. Olha a cara do bandido. Ó. Passa a pé dele. Eita. Está espirrando em mim, rapaziada. Eu tenho que dar uma aguada aqui para mim essa área. Porque essa área tem uns dias que eu não aguo, tá, gente? Aí eu vou goar só mais um tiquinho. Ih, acho que molhou a tela. Olha, gente. Molhou mesmo, gente. Deu um pinguinho aqui, bem rente, certo? Então, vamos ver outra sequência aqui nessa área. Pera aí, bandido. Deixa eu só limpar essa gotinha aqui. E guardar essa ração para não morar. Porque eu vou goar essa área aqui, tá vendo, gente? Olha a raçãozinha. Ela é da hora, gente. Certo? É o que eu estou falando aí. Porque o cachorro não passa fome, não, entendeu? Mas só que de nutrição, ela é bem fraquinha. Vem cá, bandido. Come aqui, bandido. Vamos chamar o bandido. Come, come esse bandido aqui agora. Olha a comida. Come tudo. Eu gosto desse hotvary, porque esse hotvary é guloso. Eu estou com guloso. É o meu guloso. Meu guloso. Brutus, não é, Brutus? Brutus está boladão. Olha que eu xinguei ele hoje cedo. Ele está ali. Brutus! Olha ele boladão. Brutus! Ai! O que era? Brutus está boladão. Eu xinguei ele mais cedo. Porque eu fui abrir o portão. Onde está o canil do El Patron. Ele já veio, já. Partindo para cima. Achando que eu não ia fazer nada. Eu peguei e fiz correção negativa com ele. Se é correção negativa, é muito ruim. Mas só nesses casos que eu faço correção negativa. Eu não gosto de cachorro meio brinquento. Quem manda aqui sou eu, não é ele. Então, fiz essa correção negativa nele. Então, rapaziada, eu vou encerrando o vídeo aqui. O vídeo estava bem longaço já. Então, valeu. Estou mostrando a saqueira cabulosa aqui. Olha lá. A gente está lá devorando a ração. Essa mãozinha lá. Certo? Isso para mim é ótimo. Porque acaba que eu detono ela rápido. São 5kg. Então, vamos ver se eu detono ela bem rapidinho. Então, acabei ajudando o próximo aí. Vamos que vamos. É assim que vai construindo pessoas boas aí todo dia, galera. Valeu. E aquilo está aqui. Acabou de comer, está nessa loucura aqui. Molhando tudo, olha. É só aproveitar e dar um banho, né? E jogar um sabão nela aqui. Ela vai ficar linda de novo. Está precisando de banho mesmo. Banho, sabão. Sai dessa lama. Entendeu? E vamos que vamos, rapaziada. Vou encerrar o vídeo aqui. Adeus.